Eugênia Silva Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Vamos para mais um resumo da novela Mar de Amor. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, tá bom? No capítulo 122, que será exibido dia 1º de novembro, Leão só consegue dizer uma palavra, Inês. Em seguida, ele entra em coma e morre. Catalina se apressa para ir ao hospital. Estrela, quando estava em frente à jaula dos leões, por desespero conseguiu ficar em pé, enquanto um leão devorava Leão. O doutor diz à Estrela que com o esforço e entusiasmo que ela demonstra, logo estará caminhando novamente. Então pessoal, esse foi mais um resumo da novela Mar de Amor. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!